Nós fizemos o possível. Olha, não é uma coisa fácil. Gente, o quebra e o machado ficarão na SBT até a final da Copa Sul-Americana em 23 de novembro. Depois de dezembro, se juntar a Record, onde narrarão o Campeonato Paulista e Brasileiro a partir de 2025. A Record já está ciente. Foi ele de São Paulo, ou seja, ele só vai terminar realmente de transmitir a Copa Sul-Americana e vai fazer a transição da SBT para a Record. Enfim. Por adoção irregular dizer que foi obrigado a enganar.